Não, beleza, 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 agora tem o Drizzy aqui, agora eu quero ver falarem mal de mim. E o Ratão, e você que entra todo mundo aqui, beleza? Vai, Patif, escolhe aí pra eu pegar o postão, mano. Eu tô no, eu tô no, eu tô no Spectator. Vai, combina aí, Drizzy. Não. Viu, Ratão? Combina aí, Drizzy, vai de um e vou do outro. Os caras tão no outro time, os caras tão no outro time, ele põe o Drizzy e o Oliveira Games. Ô, 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 Ratão, vamo aqui, ó, só matar o Patif, velho. Beleza, ah, só vem, só vem, só vem. Ah, já nasci levando um tiro aqui, é Rei de Janeiro essa porra? Ah, Ratão, sério, Ratão? Já foi o Patif, já foi o Patif, já foi o Patif, já foi todo mundo. Vem que eu tô invocado. Tô perseguindo o Patif, vem aqui. Vai, Drizzy! Ó, já levei todos ali, hein? Ah, sério, mano, que o Oliveira fez isso comigo? O Oliveira tá afiado, porra. Tá afiadinho. É o Hulk, porra. Ah, mano, na moral. Toma aí, estéreo, lá, Niko, tô jogando para caralho! Ah, não dá, velho. Eu sou o Miko dessa porra. Ah, ai, foi 47 de life o pulo. Aí, show, hein? Quem que tá aqui? Vai morrer, ó. Olha o do Shug, gente, olha o do Shug. Ó, esse aqui morrendo também, ó. Bora, vambora, vambora, Patif. Uou! O que é o louco, bicho? Pera, até que o Filme me matou, hein? Para, tá na minha frente. Ô Drizzy, tá chatão, hein, Drizzy? Quer desligar essa paragem aí, não? Aperta F9 pra nós aí, Drizzy, rapidão. Chupa, Drizzy. Toma aí que tava carregando, Patif. Não vale. Carrega nada certo, caralho. Porra, Lipon, nem assim, Lipon. Ah, o cara roubando minhas esquinas. Oquinho, não tô dando toquinho, velho. É o esquerdo que atira, Lipon. Caralho, morri pra cachetinho, é sério. Não é meu dia, gente. Eu não sei o que fazer. Morri pro rato borrachudo. Aí acabou meu dia. Eu tô sentindo que eu vou ganhar ainda. Sai, Drizzy. Ah, três tiros que você não morre, mano. Vai tomar no seu cu, Patif. Roubou minha kill ali, nem pediu permissão. Eu pousei na cabeça do Drizzy. Na cabeça do Drizzy. Caralho. Contrado de maracujá, essa porra. Ah, esteirinho. Mano, essa xóxiga de cano cerrado não mata nem fudendo, velho. Ah, mata. É muito lixo. É só você ter fé que mata. Não, eu confirmei aqui mesmo. Não matou? Eu confirmei aqui. E realmente... Ah, olha aí. Que mentira. Aê, porra. Bateu o Drizzy, caralho. Caralho. Deu no bocão do Drizzy ali. Vambora, ratão. Vai, ratão. Toma esse bocão na emoção aí, então. Sai. Sai, Drizzy. Porra que investido aqui. Alguém pega o rock investido aqui, velho. Ah, eu tô carregando. Pera aí. Ah, eu estarei. Podia esperar carregar. Nossa. Ah, mano. Ah, o Drizzy chegou na alba. Isso tá muito chato, velho. Sai, Drizzy. Sai. Tá com uma moléstia gorda. Ah, meu Deus do céu. Esse estéreo online está com o hack invertido. Vai. Falou, Oliveira. Quanto eu não vou usar que eu não faço. Falou, Oliveira. 15 tiros de 12 para matar o filho da puta. Ah. Aí, caralho. Que isso? Um tiro de 12 para matar o filho da puta, né? Caralho, não acho ninguém, mano. Para de morrer para os caras um pouco. Tá de mapa, né? Tá de mapa. Caralho. Ih, virada eu dei aqui agora, hein? Partão. Ah, eu não acho ninguém. Papaca aí, eu vi. Tu tá morrendo, velho. Tu cagou. Tu cagou. Eu caguei mesmo. Meu Deus do céu, gente. Se deixou andar. Vai, Drizzy. Sai daqui. Vai lá. Vai alguém aí. Vai, vai. Vai lá. Caralho. Ative, para. É no setinho lá, velho. Nossa. Alguém acertou uma balaça. Eu tô morrendo, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo, velho. Olha o Lud. Olha o Lud em primeiro. Olha o Lud em primeiro, cara. Colei, colei, Drizzy. É o Drizzy que tá em primeiro, não sou, não. Caralho, agora a corrida mais tá bom. Bota o Drizzy na faca. O Drizzy tá em primeiro. Ah, velho. O que que eu faço? Onde o rato tá? Sai, rato, rachudo. Vai, é, mano. Esse é o lugar pra rato tá, não. Ai, filha da puta. Me pegou na faca. Lixo. Fiquei duas horas no prate e não te matei. Não sei porquê. Meu cérebro não bugou. Nice job, velho. Caralho, morri pro bot. Aí é foda. Ah, tá de pergando, velho. Beleza, comecei a nascer em um momento. Aonde que ele vem me matando? Mano, eu nasci atrás no Drizzy, cara. Fiquei olhando o lugar. Não, e eu nasci atrás no G. Calma, pode passar a faca, né? Não percebi que o inimigo é inimigo, cara. Tô louco. Ai, caralho, que é de frente com o cara. Não, mas agora eu tô. Tô louco, meu. Ah, vai. Colei, 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 colei. Caralho, acho que eu rapido. Ah, tô à toa, tô à toa. Ah, caralho. Ah, mano. Porra, aquela facada me desestabilizou. Agora eu não consigo matar mais ninguém, mano. Ah. Foi quase na faca, hein? Ah, não contou, easterinho. O cara roubou minha kill, velho. Ah, easterinho. Que cagado, mano. Que bom, conseguiu se matar no Armbrace. Ah, mano, é lá de cima. E aí, aí, só foi o cuzão, hein, doutor. Mas ele só não tem, não tem habilidade mental pra puxar a faca, só. Ah, foi. Como assim? Volta a arma quando você morre sozinho? Sim, volta a arma. Não, velho. Não, mano. Nossa. Puta merda, esse revólver é muito ruim, velho. Nossa, no peito de alguém. Nossa, triste, você viu esse tiro que eu dei? É uma merda, mané. Ah, velho. Caralho, mano. Vão no lipão que ele tá de 2. Ele tá de AWP. Ah! Pega o cara na barca. Porra, o cara aqui em cima da nossa base, parado, velho. Caralho, ele passou. Vai, ratão. 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 Luchero. Mano, não empaco nessas 12. Ai. Ô, no. É, essas 12 chatas. Ô, no. Ó, o Patife, ó, o Patife. Pega o Patife. Pega o Patife. Pega o Patife, pega o Patife, pega o Patife. Pega o Patife, pega o Patife. O Patife tá na faca. Galera, chuta no Patife, que o Patife tá na faca. Pega o Patife, velho. Ninguém entra nas casas. Ninguém entra nas casas. Pega o Patife. Pega o Patife. Pega o Patife. Ai, que lixo. Mas eu tava na faca há mó tempão, velho. Vai. Mano, mas eu ganhei do Drizze. Chupa aí, humanidade. Pô, pelo menos eu fiquei na frente de alguém. Tomei duas facadas. Vamos ver as pió. Vamos ver as pió. Tomei do Drizze. Tomei do Drizze. Tomei do Drizze. Ô, bota a bagagem aí. Tomei do Drizze. Tomei do Drizze.